Ó pessoal, meu chão tá bem limpinho, eu lavei cedo e hoje parou o dia inteirinho limpo, porque os cachorros não ficaram andando pra lá e pra cá. Ó, tá bem, cortei a beirada do boldo ali, que tava cobrindo aqui em cima da calçada, e tirei o pneu dali do pé de lavanda, porque tava abafando e tava ficando pernudo. E é isso pessoal, eu deixei posar de moio na que boa aqui hoje, porque tava muito sujo por causa dos cachorros fazer xixi aqui, tava muito sujo, aí eu deixei posar na que boa, lavei. Só que ventou e caiu bastante cisco aqui, mas tá limpinho. Ó, ficou assim, parou o dia inteira limpo, nunca parou o dia inteirinho limpo assim, porque sempre quando tava aqui, a parte da terra aqui que os cachorros ficam andando pra lá e pra cá, aí suja muito. E é isso pessoal, que eu vim mostrar pra vocês, que até que enfim parou o dia inteirinho limpinho aqui. Ai, Chico, o Chico tá... Chegou gente ali chamando o Samuel, daí eu fui chamar o Samuel. Então é isso pessoal, beijo e até o próximo vídeo. Chegou gente ali. Obrigado.